Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. 210% do CD. Vale a pena? É seguro guardar dinheiro no investimento CDB do PicPay? Você terá garantia do FGC ao fazer investimento neste fundo do CDB do PicPay? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. O PicPay, ele passa a ter um rendimento o dobro e mais um pouco sobre o Nubank. Pois é, PicPay ou Nubank? Onde eu vou fazer o meu investimento? Vamos a essa pequena nota e depois vamos discutir este assunto. PicPay passa a ter rendimento maior que Nubank na conta digital. Dinheiro depositado no PicPay vai render 210% do CDI. Nubank e Mercado Pago oferecem 100% do CDI mais que a poupança. O PicPay anunciou que a partir dessa semana o dinheiro depositado na carteira digital vai render 210% do CDI com liquidez diária, podendo ser sacado a qualquer momento. Outras fintechs como Nubank e Mercado Pago oferecem 100% do CDI. Trata-se de uma rentabilidade baixa, mas que supera a poupança. A taxa CDI, certificado de depósito interbancário, é negociada por bancos ao fazerem empréstimo entre si e guia a rentabilidade de outros investimentos. Ela é praticamente igual a taxa Selic de juros definida pelo Banco Central, atualmente em 0,165% ao mês ou 2% ao ano. Daqui para frente, o dinheiro depositado no PicPay deve crescer cerca de 0,35% ao mês ou 4,2% ao ano. Isso está disponível para clientes pessoa física, incidindo em valores até 250 mil. Enquanto isso, a conta de pagamento do Nubank e outras fintechs renderá 0,165 ao mês se prometer 100% do CDI. Então o PicPay rendendo 0,35 ao mês e o Nubank 0,16 ao mês. A poupança é sempre menor, por corresponder a 70% da taxa Selic mais taxa referencial ou TR atualmente zerada. Os investimentos em renda fixa andam menos atraentes, mas a rentabilidade no PicPay pode garantir alguns trocados a mais. Todos os valores que estão no seu aplicativo rendem, inclusive, se forem cashback. No entanto, há uma possível pegadinha aí. Um artigo de suporte explica que, por enquanto, esse rendimento é válido até 31 de 12 de 2020 e pode ou não ser estendido após esta data. Dinheiro no PicPay não é protegido pelo FGC. Segundo o PicPay, a ideia é estimular seus mais de 33 milhões de clientes a explorar o recurso como pagamento de boleto, transações com QR Code em lojas, recarga de celular, a partir do dia 16 de novembro, transferências instantâneas via PIX. No entanto, a Fintech avisa que o dinheiro na conta não é protegido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, entidade privada que cobre depósitos de até R$ 250 mil se a instituição financeira tiver algum problema. Como instituição de pagamento, regulada e autorizada pelo Banco Central, o PicPay mantém 100% do saldo dos seus usuários investido em títulos públicos federais, como exige o órgão regulador. Explica a empresa em comunicado, ela argumenta que isso garante toda a segurança do dinheiro depositado. O dinheiro guardado no Nubank e Mercado Pago também fica investido em títulos públicos e não tem garantia do FGC. O Nubank oferece a opção de RDB, recibo de depósito bancário, que rende 100% CDI e oferece liquidez diária e é protegido pelo FGC. Bem, vocês viram aí que o Nubank, Mercado Pago e PicPay tem depósitos em títulos públicos, títulos federais, na qual não tem garantia do FGC. Porém, o Nubank também tem um outro investimento, que é o RDB, que sim tem garantia do FGC. Então as pessoas que investem no Nubank, que tem a garantia de títulos públicos e no PicPay com títulos federais, que mantém garantia, então essa é a garantia que essas instituições garantem para seus usuários quando faz depósito nessas contas. No entanto, deixando claro para quem está assistindo o vídeo aqui agora, que o PicPay não tem garantia do FGC, que são as grandes instituições que pagam mensalidade por mês para a empresa privada, na qual eles garantem a pessoa ficar aí com algum problema com a instituição. Exemplo, imagine o PicPay quebrar, falir, sumir. Então o FGC, que são essas instituições que garantem o pagamento mensal, participa aí da mensalidade com um percentual sobre a sua rentabilidade para o FGC e aí sim eles têm a garantia para os seus usuários. No entanto, mais uma vez, o PicPay, o mercado pago, não tem essa garantia pelo FGC, tá? E o Nubank também não tem, porém o Nubank tem um outro tipo de investimento, que é o RDB, que aí sim teria a garantia do FGC, tá? Então só para deixar claro para vocês essas informações aqui. Sobre a rentabilidade, no mês de setembro o CDI fechou em 0,16, tá? Então isso equivale, se no caso você investir no Nubank, no mercado pago, que rendem 100% do CDI, então mais ou menos seria isso daí, né? Usando a taxa referencial de setembro, 0,16, tá? De receita para vocês sobre o que você investiu. Já no PicPay, ele renderia 0,34 ao mês, tá? Então você teria o dobro e um pouco mais, né? Do dobro sobre o Nubank, sobre o mercado pago. Então neste caso, você teria uma rentabilidade melhor no PicPay. No entanto, vocês viram aí que podem encerrar essa operação em dezembro ou não. Então imagine uma pessoa colocar lá 50 mil reais, 100 mil reais agora no mês de novembro, eu estou gravando hoje a 10 de novembro, imagine até 10 de dezembro vai rendar um mês, a pessoa teria então uma receita aí de 30 dias, né? Você imagina a pessoa fazer investimento para 30 dias no PicPay, imaginando que vai ganhar aí mais que um mês, né? Dezembro, janeiro, vireiro, março, abril, a rentabilidade aí de 210%, pode acabar, mas pode continuar também dependendo das operações do PicPay, tá? Muitos se falam, né? Muitos se falam que é referente, o PicPay está querendo capitalizar o dinheiro, né? Das pessoas para poder investir em outros fundos e tal e assim crescer a carteira da empresa. Mas tudo pode ser válido, né? O PicPay está dando essa oportunidade aí, 210% de CDI, inclusive para cashbacks, ou seja, você que indica um amigo, você que coloca aí e ganha cashback, o dinheiro ali parado estará rendendo, tá? Então, só para deixar claro para vocês. Deixa eu mostrar aqui no aplicativo para vocês verem, o meu aqui PicPay tem 125 reais e 11 centavos. Seu saldo rende 210 do CDI, conforme vocês estão vendo, tá? 125 reais e 11 centavos, tá? Que é o valor meu que está parado ali no PicPay. E assim, caso você tenha coragem aí e goste do PicPay, o PicPay é uma empresa idônea, né? Vocês sabem bem que ela é coligada ao banco original. Você teria coragem, Leandro, de fazer investimentos se não tem a garantia do FGC? Vocês me conhecem, sabem muito bem aqui no canal, eu faço todas as minhas transações seguras, então eu sou pessoa conservadora e eu acabo fazendo investimentos onde eu me vejo mais seguro, tá? Não que eu não estaria seguro com o PicPay, não é isso. Mas, para mim, é no caso, eu procuro instituições que me dê a segurança maior. O valor que eu estou operando no PicPay é o valor risório, então nesse caso eu opero o PicPay dessa forma. Mas, tem pessoas que colocam 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, ficam um pouco preocupados se não tem a garantia do FGC, tá? Como o PicPay opera com títulos públicos federais, então acaba sim tendo um pouco de garantia também, da mesma forma que o Nubank opera com o seu CDB, né? Com títulos públicos, tá? Com títulos públicos. Então, é dessa forma que você tem que analisar o PicPay e o Nubank também, tá certo? Então, aí para vocês as informações sobre o PicPay aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos nossos amigos membros do canal, iniciante pleno, amo o Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no nosso quadro de investimentos, no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto